Olha, voltamos agora a falar sobre a Líbia. Os choques entre manifestantes contrários ao regime de Muammar Gaddafi e as forças de segurança chegaram à periferia de Trípoli, a capital da Líbia. O ditador mandou distribuir dinheiro à população. E o novo discurso recomendou que o povo enfrente os rebeldes. O som dos tiros não deixa dúvida. As forças que defendem o regime estão disparando contra a população, ao contrário do que diz a versão do governo. Estas imagens foram gravadas por cinegrafistas amadores na periferia da capital Líbia, o último reduto ainda em poder do governo. A poucos quilômetros dali, Gaddafi falou à multidão reunida no centro de Trípoli. Ele anunciou a distribuição de armas para a população e pediu ao povo que esteja preparado para combater. Referindo-se a si próprio na terceira pessoa, Gaddafi disse que não é presidente nem rei, mas é adorado pelo povo. Pouco antes, o governo havia anunciado a distribuição de 400 dólares, pouco mais de 600 reais, a cada família do país, além de um aumento de 150% nos salários do funcionalismo público. Mas, pelo menos na segunda maior cidade do país, a oferta não sensibilizou os líbios. Em Benghazi, as pessoas já dão como certa a queda da ditadura e comemoram nas ruas. Em Genebra, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, a delegação da Líbia renunciou à representação do regime e advertiu que a repressão ao levante popular no país já pode ter provocado milhares de mortes.